Fala galera, esse está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai dar uma jogada pela primeira vez no Rumble vs. O jogo que eu vi o Alanzoca jogando e me interessei bastante. Então não se inscreve no canal se você não é inscrito. Dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da inscrição. O jogo está disponível para todas as plataformas. Então se você for comprar um poderoso Playstation 5 ou Xbox para jogar Amazon, o link vai estar aí embaixo. O Playstation 5 está disponível lá na Amazon, inclusive com promoção. Se você for montar um PC, dá uma olhada na nossa planilha do AliExpress e não esquece de entrar no nosso grupo de promoções do Telegram, beleza? Sem mais delongas, vamos lá jogar o Rumble vs. E torcer, é claro, para que seja um bom jogo para a gente jogar com os subs aqui do canal. Vamos lá! Então vamos lá, pessoal. Antes da gente começar, aqui no vestiário tem algumas coisas que são interessantes. Pré-definições. A gente pode deixar aqui um bonequinho nosso, né? Tá. A gente pode alterar o corpo do nosso... Isso é uma mulher, né, cara? Eu vou deixar uma mulher gordinha. Não sei se dá para trocar para homem aqui. Agora é homem. Caralho. Ok, ok, né? Então esse aqui é um homem. É óbvio que vai ter depois várias skins, né? Como sempre é. Cara, que doideira. Um boneco, cara. Esse aqui, os dois são mulher? Não entendi. Será que esse aqui tem homem? É tudo mulher, não estou entendendo. Moleque parece homem. Conseguindo sacar qual é desse game. Esse aqui é homem. Esse é mulher. Ah, esse aqui é homem. Porra, é essa? Aqui a gente tem a roupa dele, que eu só tenho isso, provavelmente. A luva. E aqui dá para botar um caralho bem baitolesco os bonecos, né? Mas beleza. Não consigo saber se meu boneco é homem ou mulher. Bom, vamos lá iniciar aqui. Vou jogar em duplas. Ah, já tem um pack feminismo aqui, ó. Aqui. Compre o seu conjunto feminista. Sensacional. Sensacional. E já tem um boneco machinho também, né? Para você comprar. Imagina o preço disso daqui. Olha. A gorda da sua acho que invertida. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Coloquem aí nos comentários o que isso aqui quer dizer para vocês, hein? Agora os bonecos não tem mais distinção de feminino e masculino. Pelo menos não padrão. Tem que dar uma identidade de gênero para o teu personagem. Vamos lá. Bom, então vamos lá, pessoal. Estamos aqui no lobby já. Lembrando que eu estou jogando a versão do PC. Está rodando com tudo no máximo 4K. Foi difícil arrumar um boneco aqui que me represente. Mas vamos lá. Sem reclamar do game, Baltar. Tem alguns golpes, né? Olha, tem ali. Esquiva, disparada, ataque violento. Vamos lá. Lançar. Nossa, mano. Que game é esse, mano? Game da diversidade. Porradaria na diversidade. O que eu faço? Ah, eu tenho que apertar o botão para cair. Estou jogando com bolas tristes de 2.0. Nós somos amigos, então não solta minhas mãos em bolas tristes. Vamos cair aqui em cima. Coletar um frangão. Ah, eu aperto o botão para ele comer o frango. Tapa sumor. Que porra é essa? Não sei. Será que a gente pode pular sem perder sangue? O cara pulou, né? Esse daqui é o corre. Ah, eu peguei uma tábua. Uma tauba de dar porrada em vacilão. Cadê o meu amigo? Toma, filha da puta. Pô, que isso, cara? Ah, eu dei mole. Dei o golpe antes nele. Toma, seu merda. Caralho. Ah, esse aqui é defesa, né? Toma, toma, toma. Que isso, cara? Que isso, cara? Chute supremo? Sei lá, que porra é essa? As aqui são poderes, né? Que eu posso pegar. Ô, bolas tristes, tá aqui embaixo. Venha pra cá, bolas. Que isso aqui, cara? Ah, aquilo ali é pra... O meu sangue tá pequeno, né? Deixa eu ver se não tem nenhum cara vindo por trás de mim aqui. Que que é isso aqui? Será que é pra encher o sangue? Que que é isso? Não serve pra porra nenhuma. Só sai isso. Tá, esse aqui é o meu poder, né? Esse aqui é o bolas. Vamos lá, bolas. Precisa encher o meu sangue, cara. Pegar um frangão. Aqui eu acho que dá pra... Dá pra escalar? Caralho. Esse game é meio assustador, né, cara? Vai que tu pega aquela... Aquela feminista lá. Imagina aquela feminista subindo aqui. Que a gente viu lá no início do game. Ah, o ringue tá encolhendo. Porque é um battle royale. Não precisa encher meu sangue, né? Senão eu vou... Senão eu vou morrer. Calma aí, bolas tristes. Toma, seu merda. Ai, tomei ele. Tomei o nocaute. Ah, eles eram duplo ou não, né? Por que a gente tá brigando? Cara, cada negocinho de dinheirinho pra você comprar é 30 reais. Ó, bolas. Acho que seu for nocauteado já era, né? Que eu... Bom... Vamos tentar jogar mais uma vez, né? Vamos lá. Modo laboratório. Confira o mapa, procure sinalizadores. Encontre zonas de informações. Visite zona de equipagem para testar técnicas. Escolha o modo combate ligado ou interagir. Modo combate. Ligado. Bom, eu tinha trocado meu bonequinho, mas ele não trocou. Vamos tentar entender aqui, então, como é que é a porradaria no jogo. Tem esse golpe que é indefensável. Tem alguns combos. Essa aqui é a esquiva. Por que os caras nunca fizeram um Dark Souls assim, né, cara? Um Dark Royale. Esse bicho é só pra gente dar porrada mesmo. Caralho, olha esse boneco aqui. Bom... Eu só consigo bater no robô. Bom, vamos dar uma olhada aqui no cenário do jogo. É um Fortnite. De porrada. Não sei se é mais interessante que o Fortnite. Mas o que me chamou a atenção realmente foram os bonecos, cara. Cara, coloca aí nos comentários. O que vocês acharam desses bonecos pra criançada? Criançada. Criançada, seja quem você quiser ser. Será que eu morro? Não. Modo combate desligado. Por que que tá desligado ali? Ah, esses aqui são gestos. Ah, pra eu subir eu tenho que escalar, né? Vamos lá dar porrada. O que é isso, cara? O que é isso, cara? É, só tem esses golpes, né? É o ataque fraco. Aí quando o cara cai, você dá um ataque forte. Esse aqui eu bloqueio. E esquiva é... Ah, tá. São os dois, né? Toma. 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 Ah, errei. Ah, sim. Dá um aviãozinho. Ah, pode me bater com a caixa. Bom, coloca nos comentários aqui o que vocês estão achando do jogo, né? É meio limitado os combos e tal. Que bobalhão, né? Os caras fizeram isso aqui porque o Fortnite já tá... Deve tá enchendo o saco já. Ah, eu não sabia que eu podia morrer. Não prestei atenção nisso. Tomei caô. Seu amor me pegou. Ah, eu posso ressurgir aqui. Sei lá. Não... Jogo mesmo pra criançada, né? É, tá vendo? Você não consegue agarrar o cara no chão só quando ele tá caído. Só quando aparece aquele levante-se. Ah, tá. Tentando agarrar no alto. Ah, esse é indefensável. Eu esqueci. Dá pra eu ter agarrado ele ali, ó. Quando fica esse levante-se aí, ó. Tomei. Ah, tá. Tem coisas que você pode pegar pra bater, né? É, eu tinha pego aquela tábua lá, mas depois não peguei nada. Essas aqui são as paradas que você pode pegar pra bater. Então pega o tapa. Toma, seu merda. É, esse contra-golpe aí, quando o boneco cai, é escroto. Porque se o cara tá caído, você não consegue bater nele. Ele sempre levanta te dando porrada. Olha, ele vai correr porque ele precisa encher o sangue. Toma. Ah, por que não tá acertando nele? Tá aquela bandeira ali? Ah, esse aqui, esse robô é só pra, só pra... Ah, ele deve estar com o modo porradeira desligada, né? Vamos ver essa mulher aqui. Toma. Toma de novo. Não sei que golpe foi esse, né? Super golpe. Bom, isso aí, esse é o jogo. É mais um jogo pra poder arrancar o dinheiro da molecada. Mais um jogo felizinho, colorido, com um monte de boneco estranhíssimo. Você pode personalizar ele do jeitinho que você quiser. Eu, sinceramente, acho que a ideia é até boa do jogo, mas... É tudo muito simples, né? Os combos são muito simples. Eu preferia que fosse uma Dark. Que a Dark tivesse um modo versus, assim, que você só entrar lá e jogar com o cara. Em vez de ter que ficar procurando aquelas porra toda. Seria bem mais interessante, né? Vamos achar mais um otário aqui. Ah, se a gente entra aqui, a gente luta contra ele, né? Ah, tá. Eu posso dar um, dois e tumo. Dá o terceiro forte. Então, posso ir com um bano. Aí, ele já derruba. Porra, me pegou, filha da puta. Bom, galera. É isso aí, cara. Mais um Fortnite no mundo do Fortnite. Eu vou ficando por aqui. Coloco o que você achou aí do game nos comentários. Esquece de dar o like aí se você curte o canal. Se inscrever. É muito importante que você se inscreva. Porque a galera não se inscreve no canal. E eu preciso que o canal cresça. E é isso aí. Já vou apagar o game. Um grande abraço a todos. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.